E aí galera, beleza? Vocês estão no canal do Switchs Gameplay, sejam muito bem-vindos. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho pra dar sempre por dentro de todas as novidades do canal. Hoje trago pra vocês informações sobre o portátil que promete superar o Switch, que é o Smash Z, ou Smack Z, depende aí como você quiser falar. É um portátil que ele promete trazer jogos do Steam, e roda esses jogos aí que vocês estão vendo de fundo, o Witcher 3, GTA V, Dark Souls 3, que são jogos aí que nós temos na plataforma Playstation 4. Isso é muito bom, esse portátil promete muito, o aparelho chega em 2019, tá? Em sua versão mais barata, ele possui 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, SSD e processador AMD Ryzen. V-1605D com gráficos AMD Ryzen VH8. Na pré-venda disponível no site oficial, está saindo por 630 dólares, o que dá aproximadamente 2.400 reais. O preço ainda está um pouco salgado, né, galera, mas comparado aí ao Switch, ele está num preço razoavelmente, né, razoável aí, equivalente ao Switch, e ele promete muito mais do que o Nintendo Switch. Então, vamos ver aí no lançamento se realmente vai ser tudo isso. Também roda Overwatch, League of Legends, então é um portátil que promete muito, né, galera, e é bem interessante. Mas, a gente só vai ver mesmo aí, na prática, como que vai sair esse portátil. A edição mais cara deste, né, deste computador, né, vamos dizer assim, computador portátil de bolso, é o Smash Z Ultra, que custa 989 dólares, 3.780 reais. Vem com 16GB de RAM, dual-channel, 256GB de armazenamento, SSD, e a mesma câmera de 5MP do modelo Pro. O processador AMD, justamente com um carregador e um sistema operacional Smash baseado em Linux, tá, baseado no Linux. Acompanha todas as variantes do portátil, há também possibilidade de customizar seu próprio aparelho, optando, inclusive, por colocar o Windows 10 no aparelho. Isso é muito interessante, acho que a gente precisa de alguns portátiles bons, e isso mostra também a evolução que os videogames têm tomado, né, que tem acontecido. Então, galera, essas são as informações, não esqueça de se inscrever, e até o próximo vídeo. Valeu!